Eu sou um empregado, Deus não tem carteira assinada contigo meu filho Quando ele recebe e decidir fazer o milagre na tua vida, ele faz e dá glória a Deus e aleluia Nós temos as vezes esse costume de querer colocar Jesus na parede e dizer Hoje eu quero, eu preciso e tem que ser hoje, não Sabe por que que não? Porque eu entendo uma coisa Que nem sempre, o que eu peço pra Deus em oração é o que realmente eu preciso Só que eu não sei disso Mas, Jesus sabe, sabe por que? Porque eu só vejo até aqui, sabe que Jesus está vendo lá na frente Salmo 103, versículo 14 da Bíblia, ele conhece a nossa estrutura E sabe que nós somos, sabe o que Deus está dizendo? Meu filho, a tua vitória ainda não chegou porque você não tem estrutura Então o milagre ainda não chegou porque ele não tem estrutura Então para de reclamar, levanta a mão e dá glória Se o teu milagre não chegar hoje, levanta a mão e dá glória Se o teu milagre não chegar hoje, levanta a mão e dá glória Porque o tempo certo, o momento exato, é Deus quem sabe Aleluia E às vezes a gente está querendo pôr limite em Jesus Cristo Só que quando o principal da sinagoga fala isso Jesus vai retomar a palavra Jesus retomar a palavra e ele vai dizer assim ó E respondendo o Senhor Ele diz hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós O seu vô e o seu juvento e não o levam para a primeira água Jesus fez uma pergunta Quando Jesus faz essa pergunta Eu imagino que todos os seus acusadores Porque Jesus vai dizer assim ó Cada um de vós Jesus não está falando Não está se referindo só ao principal da sinagoga Que outras pessoas se levantaram contra o milagre daquela mulher Cada um de vós Não desprende o seu boi, o seu juvento e não levam para a primeira água É uma pergunta Eu imagino que todos ficam pensativos Imaginando Será que hoje eu levei o meu boi? Será que hoje eu levei o meu juvento para a primeira água? E Jesus vai ainda continuar e vai dizer Ei, não convinha nesse dia de sábado Soltar essa prisão Essa filha de Abraão A qual os oito anos Satanás mantinha presa? Uma pergunta, outra pergunta Eu creio que Jesus agora deixou eles Envergonhados Como o texto do livro diz Por quê? Porque cada um daqueles seus acusadores Tinham levado o seu boi, o seu juvento para beber água Só que eles estavam acusando Jesus Porque ali é curada aquela mulher no dia de sábado E eu fiquei imaginando O texto não diz Mas nas entrelinhas do texto aqui está dizendo isso Que aquelas pessoas que estavam acusando Ou estavam indo contra o milagre daquela mulher Estavam dizendo Eu não vou falar mais nada porque eu não tenho razão Porque hoje eu despedi o meu boi E o meu juvento E levei para beber água E Jesus perguntou isso para mim Eu não tenho razão Então eu não vou falar mais nada Vou ficar bem quietinho E Jesus viu que todos eles ficaram retraídos E Jesus pergunta E não convinha Nesse dia de sábado hoje Soltar da prisão Essa fé de Abraão Acorda 18 Porque o sábado vai ficar preso Aí eu fiquei imaginando E perguntando Deus, por que o Senhor falou Esta filha de Abraão? Gênesis capítulo 12 Abraão! Sai da tua terra Do meio da tua parantela Vou para onde? Vai para uma terra que eu vou te mostrar Tem mais uma coisa Abraão Quem te abençoar Vai ser abençoado Quem te amaldiçoar Vai ser amaldiçoado E por causa de ti Por causa da tua obediência Serão bendita Todas 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 As pessoas e as famílias Da terra Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que essa mulher Era a filha Da promessa Não, não Não ia ter me curado Dois